Essa aqui é a história da sequência do Sonic é Zé, a Célia é Zé, quando o Sonic resolve ir atrás de todas as garotas, gerando uma história muito pior do que a original, e ela foi refeita pelo criador Thornton. Bora ver. É a Amy, Sonic e muito mais. O que aconteceu aqui? O olho deu... Ai, caraca. Caraca, sim, de graça. Isso não é bom. Cara, ela virou uma marionete. A mão é o Sonic. 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 Cara... Ah, ressuscitou, mas ela... Beleza que a Cream tá solta. Essa fase, não. Essa fase é lá do Sonic Advance, cara. Às vezes transformou na Cassino Knight. Cara, esse Sonic tá muito bizarro. A cápsula de velocidade pra Cream. A cápsula de velocidade pra Cream. Cara... Parece que ela nunca usou isso, né? Parece que ela nunca usou isso, né? Ficou mais rápida com o Sonic agora. Cara... Ih! Para, garota! Não vai parar! Não vai parar! Não vai conseguir parar tempo. Não! Ah, qual é? O espia é grande. Dá pra se apoiar em volta pra poder parar. Aí. Se salvou. Não! Cara, esse é horrível. Olha a Am aí. Cara, esse é horrível. Olha a Am aí. Caraca, a... a... Imi tá assaiadinha agora. Ó o quê? Ficou em cima de mim. Ah, não. Ela só pegou a alma da Cream. Nossa, mais almas pra ele brincar. Que que isso, cara? Ah, é a Sally. O episódio perdido. Ah, maldito. Enfim. Aí tá aqui, ó. A história continua. Eu tô em cima da história continuando. A última coisa que ele lançou, de verdade, foi esse clipe aqui. A luta bônus do Sonic as Eca contra o Sanky. Caraca, o Sonic tá muito triste. Era isso. Era isso que todo mundo quer, que o Sonic as Eca passe. Cara, o Sonic é muito zoado. Pena que sumiu, né? Não fazem mais nada com ele. Pô, o cara tá no hospital. Peraí. Ah! Aí. Foi uma piada de 1º de abril. Isso eu tô falando por quê? Porque nesse canal, o cara já tava falando que tava passando por dificuldades e coisas do tipo. E o último episódio, ele saiu já tem alguns anos. Então, é muito provável que nunca terá uma conclusão. No máximo, ele fez um teaser. Que era esse aqui. Que era a origem do Sonic as Eca. O trabalho da vida do Eggman. Ligar a cápsula de energia 1. Olha aí, ele tá sendo construído Olhando assim a silhueta, os espinhos pra cima lembram o Shadow, mas não é ele. Olha o Eggman aí. Cara, o Eggman tá parecendo o Mr. Gamewatch. Olha a cara dele. É o Pac-Man vermelho. Não tem nem bigode, coitado. Aí, ganhou bigode. Eggman percebendo que fez besteira. Feliz com isso. Não ri não. A gente sabe no que fim deu. E é isso, né? O cara nunca mais fez as animações. Ele largou o projeto por completo. Falou que odeia o Sonic Heroes. Fazer o quê? E...